Ready? A gente possui quatro páginas do livro, sendo que no total são cinco páginas e a gente precisa pegar a última página. E como que a gente pega? Vou explicar pra vocês aqui. Eu já expliquei em outra parte, mas é interessante deixar isso no vídeo aqui também, ó. Dei uma ligada aqui, ó. Temos aqui uma, duas, três, quatro páginas. A quinta e última página, a gente pega se a gente devolve pelo menos 51 dálmatas lá pra Casa dos Dálmatas em Traverstal. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa pegar mais alguns dálmatas, de acordo com os meus cálculos aqui, as minhas contas, precisamos de cinco baús aqui, tá? Eu sei disso porque a gente fez exatamente isso ontem, só que a gente teve uma queda de luz e por isso que a gente tá regravando isso aqui. Enfim, tem um dálmata que eu acho que é nesse baú aqui, correto, beleza. Cada baú contém três dálmatas e como vocês podem ver aqui no jornal, no diário, faltam agora, ó, 39 a gente achou. A gente precisa de 51, só fazer as contas. Precisamos de quatro baús com três dálmatas. Então, eu já sei exatamente onde que eu vou pegar os dálmatas, que é bem rapidinho, bem facinho. Vamos aqui pra Deep Jungle, com Warp Drive, pelo amor de Deus, que eu não quero fazer essas missões de Gamship. E vambora, gente. Vamos ver se a gente não vai ter nenhum problema dessa vez, né? Porque, afinal de contas, ontem foi maravilhoso. Essa queda de luz é aleatória, foi épica demais. Enfim, você pode pegar qualquer um dos dálmatas, tá? Eu só tô selecionando esses aqui porque, enfim, eles estão numa posição relativamente fácil de pegar. Vai ser uma parada muito rápida, tá? Então, se vocês querem ver logo o mundo do ursinho, se vocês estão ansiosos pelos minigames, Então, aguardem um pouquinho que a gente só vai fazer... Oxi! Que porra é essa, velho? Ok. Por essa eu realmente não esperava. Eu não sabia que tinha um negócio de dálmatas aqui. Bom, mudança de planos. A gente vai precisar avistar um mundo a menos, se eu não me engano. Então, eu vou voar pra lá. Agora que eu tenho o Glide, pelo menos eu não preciso ficar planando, não. Bom, você vem aqui no Vines... Cadê o Vines 2? Cadê o Vines 2, cacete? É, vocês percebem aí o quanto que eu adoro essa parte da árvore aqui, né? O quanto que eu amo isso aqui. Bom, não tem problema. Cara, eu não lembro de ter pegado esses dálmatas, eu não peguei eles quando a gente, tipo, gravou o negócio ontem, né? Porque eu peguei uns dálmatas que estão ali, ó. Vamos fazer o negócio certo, né? Bonitinho aqui, ó, com estilo, tá vendo? Olha como eu adoro isso aqui. Eu peguei esses dálmatas aqui. Bom, legal, então a gente precisa explorar o mundo a menos, menos mal. Tá, a gente já pegou os dálmatas que precisávamos aqui. Agora vamos pegar aonde? Ahn... Ahn... Esses Heartless Raros, não quero saber, picho! Não quero saber. Bom, vamos então agora... Qual que eu posso pegar? Ahn... Vamos em agravar aqui e por fim a gente vai lá na Terra do Nunca. No caso do navio lá do Capitão Gancho, porque aqui são bem... É bem rápido de pegar também. Eu tô pegando os dálmatas mais rápidos que a gente pode pegar, então, enfim. Ahn... Vamos aqui na casa do Aladim e a gente já vai lá pros Palace Gates. Como que os dálmatas cabem dentro do baú? Eu fico pensando, na verdade, cara, como que eles vieram parar nos baús, velho. Isso é bem peculiar, bicho. Mas beleza. Ahn... Esses vasos aqui que aparecem, eles dão, tipo, um Heartless raro aqui pra você lutar, tá ligado? Eu recomendo que vocês não tentem lutar com esse Heartless sem o Aeroga, que é a última habilidade de magia do Aero, no caso. Porque o Aeroga vai facilitar sua vida demais, velho. Vai facilitar horrores nessa batalha. Que é um pouco de pé no saco, velho. Ah, eu sei que o dálmatas tá aqui em cima. Opa, vazinho? Ah, desgracento, velho. Vou ter que... Nossa, velho. Isso que eu não queria spawnar inimigo, né? Que eu só queria ir pegar o dálmatas. Não, vamos pegar o vaso, vamos descer. Vamos descer tudo, velho. Maravilhoso. Bom, não tem problema. Não vai ser uma batalha rápida, é bom que a gente farme um pouco de experiência também. Já era. Vai, filho. Morre, Cruzcrada. Beleza. Poção. Vamos morrendo aqui. O dálmatas, em questão, ele tá aqui em cima. Vai pro inferno, você não vai me ferrar hoje, não, velho. Só você abrir esse baúzinho, tá lá. Mais três dálmatas. Falta só mais um baú. A gente pode pegar e agravar mesmo, mas... Vai ser um rolê tão grande até lá. Que eu recomendo que vocês peguem em Neverland, mesmo. Vai ser mais rápido. É, tipo, não tem lógica, tá ligado? Não tem lógica deles estarem no baú, mas beleza, velho. Bom, agora por fim, vamos lá em Neverland. Pegar o último baú de dálmatas. Pra gente poder pegar a última página. Pra gente poder começar o mundo do ursinho Pooh. Recomeçar, né? Porque a gente já começou uma vez. Só você entrar aqui no Ship Hold. Já tem um baú bem fácil aqui, é. Só que você precisa ter a habilidade de voar. Por isso que a gente não pegou antes. Vamos chocar todo mundo aqui. Um Thunder. Nossa Senhora. Essas piratas são mais resistentes do que eu lembrava, velho. Só você voar aqui pra cima. Nessa parte específica. E abrir um baúzinho aqui, ó. Tá lá. Agora só pra conferir mesmo. Aqui, ó. 51 dálmatas. Agora a gente pode voltar lá. Devolver eles. E a gente vai receber a última página. Pra gente poder fazer esse mundo por completo. Então, vamos lá. Sobre os mundos que estão as páginas. Só uma retrospectiva aí pra vocês, ó. Tem uma página em Agrabá. Tem uma em Monstro. Tem outra em Atlântica. Tem outra em Halloween Town. E a última lá, quando a gente pega... Que a gente vai pegar agora, no caso. Quando a gente entrega os 51 dálmatas. Só pra uma retrospectiva aí. Pra quem não sabe onde estão as páginas. E perder as outras partes. Deixa eu ver qual que é o melhor jeito de... Vamos pro primeiro distrito, né? Eu acho que se eu fazer um caminho específico. Vai ser mais rápido pra ir pra causa dos dálmatas. Ah, Dani. Nem me fala de internet. Olha, falar pra você. Internet aqui tá... Tá maravilhosa. Minha garganta também tá maravilhosa. Quem tá vendo isso em live sabe. Se der qualquer tipo de queda, já sabem. Liguem na net. Xinguem muito no Twitter. É isso aí. Tá lá. Chegando na casa dos dálmatas. Agora é só devolver o que a gente pegou. Eu continuo achando isso aqui a coisa mais fofa do mundo. Não importa o que digam. Isso aqui continua sendo a coisa mais fofa do mundo. Agora a gente vem aqui. É só você pegar na caixinha. Firaga G. Tandara G. Tudo pra Gumship. Mithril Shard. E a Torn Page. Que é a última página. E mais um Mithril de bônus aqui. Olha que coisa bonita, velho. No caso, já tá ficando cheio do dálmatas, velho. Que bichão tão feliz aqui. Enfim. Vamos ver então agora. Agora a gente precisa ir lá pra casa do Merlin. Pra entrar no livro. Deixa os inimigos tudo. Porque essa parte aqui vai ser... Se vocês não conhecem esse mundo que a gente vai agora, se preparem. Porque o bagulho vai ser puro relaxamento, velho. Vai ser literalmente pegar um suco de laranja e relaxar a parte inteira. Que o negócio vai ser deliciosamente delicioso. Voltando aqui na casa do Merlin. Beleza. Por que ele tem uma casa aqui no meio do nada, tá ligado? Eu sempre fiquei me perguntando isso. Enfim. Só a gente vir aqui no livro da mesa. E vamos direto pro mundo. Esse mundo vai ser bem tranquilo. Até demais. Mas eu gosto dele porque... Ele é bem suave na nave. Ele é bem relaxante. Trabalhando e relaxando. Curcinho pux seus amigos. Vambora. A gente entra aqui. Todas essas partes apagadas são as páginas que a gente pega, tá? E aí a página se transforma numa página. A página se transforma numa página. Entendeu, né? Lógica. Exceto essa e a próxima. Elas já estão aqui no livro. É só a partir do segundo lugar que a gente entra que vão começar a surgir as páginas que a gente pegou. Valeu aí, Lincoln. Obrigado, Wesley. Valeu aí pelas cocas, gente. Tamo junto. Olha o bichinho aí. Agora a gente vem aqui, interage com ele e vamos trocar uma ideia pra entender o que que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Nada. Eu só... Ah. Eu estava pensando em... Como dizer adiante ao... Poo. Poo? Sim. Espera um segundo. Você é Poo? Sim. Eu gostei do Poo. Poo, por curto. Quem é você? Eu sou a Sora. Oh, olá, Sora. Cara, não tem como você desgostar do ursinho Poo. Não tem como você desgostar dele. Nem pensar, velho. Não tem como desgostar, velho. Não tem como. Não conheço uma pessoa que desgosta, velho. É muita inocência, é muita fofura pra você desgostar, velho. Valeu, Dani. Obrigado, Wesley. Tamo junto, gente. E todos os dias, eu vou comer um cão. Só um pequeno pão, que gostaria muito rápido agora. Mas agora, todos estão desgostados. Todos meus amigos, e meu favorito honey tree, também. Todos devem ter ido embora enquanto eu estava nappando. Eu acho. Tá lá, galera. Chegamos agora no mundo. De novo, né? Pela segunda vez. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é explorar um baúzinho secreto. O que que aconteceu, galera? Deixa eu explicar pra vocês aqui. Basicamente, o Ursinho Pô, ele tava pensando em como se despedir dele mesmo. Por quê? Porque todo mundo sumiu, velho. As páginas, elas continham não só os lugares mesmo do... Eu não sei como que eu posso chamar o Vale dos Sem Acres. É porque eu tô acostumado a chamar inglês. Eu não sei como se chama em português esse lugar. Mas, tipo, o livro mesmo deles, tá ligado? Cada página é um lugar que sumiu e os personagens também sumiram. Eles estão nas páginas mesmo. Então, quanto mais páginas a gente pega, mais eles aparecem aí. Então, vamos ver aqui o que que nos aguarda. Ah, detalhe. É tudo tão mais de boa aqui. Que até, tipo, você percebe que a legenda ali embaixo não tá mais ataque. Tipo, tá hit agora. Você não ataca mais. Eu sei que se você atacar isso aqui, ele te dá um item. Porque eu descobri isso ontem. Aqui tem a coruja. É o único personagem que tá aqui, tipo, na primeira parte. Vamos ficar tocando o sino aqui, ó. Que bonitinho, velho. Enfim. Vamos falar então com o ursinho de novo. Tadinho. Bom, esse item aqui a gente pega se a gente pega abaixo na chaminé. Tem como você abrir a janela aqui? Eu não sei qual é a utilidade disso, mas... Beleza. Tranquilo. E vambora aqui. Ah, deixa eu adivinhar. Você quer saber o que acontece depois. Infelizmente, algumas das páginas estão faltando. Então, ainda não posso te dizer. As páginas estão espalhadas sobre muitos mundos. Você pode encontrá-las pra gente? Então, tá lá. Agora sim, a gente pode pegar e ir nos outros lugares aqui. Então, no caso, essa árvore é a primeira página que a gente cola no negócio. Então, vamos aqui no sure. E vambora. Olha o leitão aí, ó. Olha o leitão aí, ó. Nossa, o maluco atrás dele, velho. Isso é bizarro, cara. Bom, basicamente, obviamente, o leitão ficou assustado. Então, agora a gente tem que pegar ele de surpresa aqui pra dar uma paulada na cabeça dele. Mentira. Lógico que não é isso aqui. Só você chegar atrás dele aqui, ó. E aí você interage com ele. Facinho. De boa. E aí você tem que pegar ele de surpresa aqui. O que é isso? Oh, o que é isso? Eu acho que eu cheguei de uma coisa delícia. Uma coisa. Uma coisa. Oh, estou tão feliz de ver você. Eu pensei que você ia embora. Eu trouxe o que você pediu. Obrigada, Pitlet. Agora eu finalmente posso ter o leitão. Então basicamente o leitão que pega o balão que ele pediu, que o ursinho Pooh pediu. Entendi agora. Exatamente. Bom, eu falo pra vocês, esse mundo vai ser muito suave, velho. Esse mundo vai ser mais pra relaxar, porque como eu falei, o próximo mundo vai ser o demônio. O próximo mundo vai ser o inferno, velho. Aí aqui basicamente você tem que fazer o seguinte, você tem que ajudar o ursinho Pooh a pegar mel. A coruja vai vir pra explicar, só que eu vou explicar por cima dela porque sim, tá ligado? Nosso objetivo aqui é só matar as abelhas, velho. É só isso que você tem que fazer. E aí você vai matando as abelhas e esperando o ursinho Pooh pra comer o mel, tá ligado? Então tipo, ele vai subindo no balão e você vai ter que ir atrás dele e quando ver a abelha tentar estourar o balão, você tem que pegar e matar as abelhas. É isso. E aí nesses buracos aí que o ursinho Pooh chega, ele começa a comer o mel. E é isso. Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ver que diabo que vai acontecer. E tem um comando também que caso você caia da árvore, você tem que ir pulando nos troncos. Se você cair da árvore e você apertar o triângulo lá embaixo, você vai usar um comando que vai te ajudar a subir aonde você tava. Então esse comando vai ser bem útil. E sempre que você acerta as abelhas, o soro já pula sozinho no galho, tá? Então isso vai ser uma boa ajuda. Então vamos tentar manter uma consistência aqui. A gente tem que ficar aqui basicamente por 3 minutos. Então é isso. Não tem muito segredo. É bem easy. Realmente não tem segredo nenhum. Tipo, só você ver o ursinho Pooh subindo aqui, que nem um demente. E comer no mel. Vamos pegar essas abelhas aqui. É muito suave esse minigame. O problema é que você tem que esperar, né? Os 3 minutos. Tipo, não tem uma quantidade. Você tá vendo que o mel tá aumentando lá, conforme a gente vai matando as abelhas e o ursinho Pooh ele vai comendo? Então, tipo, o tempo, basicamente você tem que esperar. Não tem como você acabar mais cedo. Então, deixa pra lá, né? Vamos matando e dano esses caras. Ah, que legal. Dá pra usar o modo primeira pessoa aqui. Que brisa. Nossa, velho. Ai, cara, ai, cara. Vai estourar. Vai estourar o balão do ursinho Pooh. Vamos tentar subir a tempo, mas acho que ele vai estourar. Ih, estourou. Ih, caraca. Matou, bicho. Mentira. É, ele vai tentar subir de novo, tá? Relaxa que você não perde o minigame, não. É só você ficar aqui. Cara, que pena que vocês não... Cipar, vocês não vão conseguir ver, tipo, o que aconteceu ontem, velho. Porque aconteceu um negócio muito estranho. É, num outro minigame que a gente tava jogando, no caso. A gente tava jogando o próximo minigame. E aconteceu umas paradas muito engraçadas, velho. Eu vou tentar fazer pra... Porque, mano, eu tive uma minicris de riso, velho. Porque eu nunca vi aquilo acontecendo. Mas deixa eu chegar no próximo primeiro. Então, vambora. Vai, filhote. Vai, filhote. Vai, filhote. Vai, filhote. Vai, filhote. Falta só um minuto, então... Pouca coisa. Não tem uma quantidade, não, de mel, tá? Qualquer quantidade, se eu não me engano, acho que você passa. Ou acho que tem que ser acima de 100. Não tenho certeza. O pessoal não especifica, não. Mas é suave, ó. Tem até as poções e o elizir aqui. Vamos ficar gastando elizir aqui, tá ligado? É, foi engraçado demais, né? Nossa, eu vou tentar replicar no próximo minigame. Vocês vão ver aqui. Nossa, caiu tudo de novo. Vamos tentar subir a tempo. Pra salvar o ursinho. Pô! Boa, salvamos. Vamos olhar a bundinha dele enquanto a gente tá aqui, velho. Vamos admirar a bundinha dele. Enquanto ele tá comendo absolutamente nada. Boa. Legal, nunca tentei usar uma outra primeira pessoa aqui. Vamos matar mais um aqui. Pra bater só os 200. Acho que vai dar pra bater. Não, não dá pra bater. Mas tudo bem. Não tem problema. Agora a gente pega e sai voando aqui, ó. Like a boss. Isso aí. Pronto, e tá lá. Agora o bicho vai comer até não poder mais. Vai engordar uns 300 quilos. Uma curiosidade. Sempre que eu vi esse mel aí no desenho, eu ficava com vontade de comer mel. Apesar de que mel não é tão bom quanto parece aí. Mas, mano. Dá uma fome de mel, velho. Tá lá. A página se transformou num novo item. Aqui a gente já pegou mais um summon. Que é o do Bambi, no caso. Que eu vou mostrar pra vocês depois. Por mais que eu não costumo usar muitos summons. Eu gosto de mostrar. Então a gente vai mostrar esse aí. Além desse, tem o do Munchu também. Que a gente vai pegar só depois. E o da Tinkerbell eu vou mostrar pra vocês depois. Aqui tem a plantação do coelho, tá? Que é o próximo personagem que a gente vai encontrar. Na plantação tem alguns itens pra você pegar. Tá? Dependendo do que você joga aqui pra cima. Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque é muita coisa. Basicamente pra continuar você tem que vir aqui atrás, ó. Trocar ideia com a galera aqui. Desculpa pela tosse, gente. Hoje tá fogo. Ah, a casa do coelho voltou, mas parece que o coelho não está em casa. O pux tá chamando e chamando, mas a casa diz que não tem ninguém lá. Ah, a casa diz que não tem ninguém lá. É foda, velho. Tá, agora a gente entra aqui, ó. Pra ver o que tá aqui dentro. Quem é essa pessoa chamada ninguém? Ninguém? Você viu o coelho por aí? Não, o coelho... O coelho não está aqui. Não tem ninguém aqui. Olha o coelho aí. Eu sempre fico com dó do coelho. Ele sempre se ferra, velho. Olá, coelho. Ah, que surpresa agradável. Ótimo ver você também, Leitão. E... Esse é um novo amigo? Não. Sou seu pior inimigo. Pô, sinto muito, mas... Eu não tenho mais mel no momento. O ursinho, pô, eu acho ele muito folgado. Ele entra na casa do cara, tipo... Procurando mel, tá ligado? Tá, é só a gente mirar aqui em cima desse mel e examinar. Que é o mel que o coelho escondeu. Ah, como isso chegou aqui em cima? Você gostaria de um mel, pô? Não sinta que você deve pegar, claro. Obrigado, coelho. Só vou pegar um pouquinho. Estou com fome. Ursinho, pô... Você não está comendo o pote inteiro, né? Quando você começa, não tem como te parar. Ah, aí, velho. Tá arregaçando a boca do balão aí, velho. Tá arregaçando. Agora você tem que fazer o seguinte. Deixa ele comer aí à vontade. E você vem aqui pra trás, velho. Finge que você está saindo do mundo. Por favor, ajude o pô. Você vai ver o que aconteceu. Que delícia. Olha essa merda, velho. Ele ficou preso, mano. Eu entrei por esse buraco e eu fiquei preso. Tudo isso porque ele não podia parar de comer mel. Se tivesse algo pra gente fazer... Ele está preso aqui, mano. Não dá pra você tirar por enquanto. Primeiro a gente precisa fazer uns esquemas pra tirar ele. Mas está lá, velho. A bundinha dele ficou presa e ele está pra fora aqui também. Como eu vou comer mel se eu estiver preso aqui? Quando for a hora da janta, talvez você poderia me trazer um pote de mel. Não vai ter mel enquanto você sair daí. Se o pool não diminuir, minha casa ficará presa pra sempre. Se tivesse algo que a gente pudesse fazer... Espere assim, um pouco de suco de cenoura fará o truque. Tudo bem que suco de cenoura não emagrece assim na vida real. Queria eu que funcionasse, né? Mas enfim... Beleza. Então a gente precisa de um suco de cenoura pra emagrecer o ursinho pool. Só que deu merda de novo. Que merda que deu será? Meu personagem favorito dos personagens do ursinho pool. Que é o tigrão. Tigrão, cara. Tigrão é foda, velho. Acho engraçado o ursinho pool aqui em cima. Ele parece que ele está morto. Ele nem se mexe, velho. Reparei nisso ontem também, velho. Ei, Pooh. Diga, você está olhando muito incomfo hoje. É isso um novo exercício? Minha balança ao redor é muito mais divertido. Por que você balança ao redor tanto, Tigger? Por que? Porque balança para o Tigger é o melhor. Falando de onde, meu lugar de balança vai desaparecer. Então, por agora. Este vai ser o meu novo botão e grão. É um folgado mesmo, velho. Então, qual é o B.O. dessa fase? Qual que vai ser o minigame aqui, ó? Basicamente, o Tigger gosta de pular, velho. Ele gosta de pular pra caramba. Só que o lugar onde ele costuma pular sumiu. Então, agora ele decidiu pular onde? Na plantação do coelho. Na plantação de cenoura, especificamente. Que ele vai ficar tentando matar as cenouras. E aí, a Coruja vai explicar o que a gente precisa fazer nesse minigame. Que é basicamente o seguinte. A gente só precisa evitar que ele afunde as cenouras na plantação. Se ele pular duas vezes, ó. Como a Coruja tá mostrando. Já era cenoura. Você não pode perder cenouras aqui. E vai ter um comando também com o triângulo que vai ajudar a gente se a gente estiver longe dele. Mas é só a gente tentar ficar embaixo dele e é isso. Basicamente. E aí, ele acabou. Comando Rush, tá? Beleza. É isso. Não tem muito segredo, não. Vamos tentar fazer o truque agora. Agora ele vai começar. Tem que manter sempre a mira nele, viu? Porque a câmera aqui não é fixa, não, velho. Ó. Tá vendo esse comando que eu fiz aqui, que eu saí correndo? É o comando Rush aqui, ó. Olha pra onde ele olha, ó. Ele sempre olha pra onde ele vai pular. Mas é estranho que esse comando Rush, às vezes, não funciona. Isso eu não sei explicar o porquê. Então, é melhor você não contar sempre com esse comando, não. Tá ligado? Puxa. Eu tava embaixo dele, velho. Tô errado, pelo menos. Só você fazer isso aqui por alguns segundos. Não tem muito segredo, não. Engraçado que a gente também pisa na cenoura, mas a cenoura não afunda, mas beleza. Dane-se a lógica, né? Nossa, dei sorte de pegar ele várias vezes aqui. Nossa, que sorte, velho. Tô mitando. Ah, não! Afundou mais uma. Mais uma. Caceta, Tigrão. Para de ferrar com o rolê, velho. Beleza. Pegamos 10, pelo menos. Bom, é só ele não amassar todas as cenouras que eu acho que vai dar bom. Então, beleza. É, ele deu o último pulinho. Faz parte, né? Fazer o quê? Ah, carrot saved 14. Então, já dá pra fazer a cenoura já. O suco de cenoura, né? Muito obrigado. Agora é melhor eu fazer aquele suco de cenoura Topperson. Eu vou pegar as cenouras, então, por favor, aguarde dentro da casa. Então, agora é só a gente aguardar lá dentro. E basicamente foi isso. Minigame bem fácil, bem suave. Só é um pouco troll, às vezes. Tudo que temos que fazer agora é empurrá-lo pra fora. Somente um empurrãozinho já vai bastar. Então, é só a gente vir aqui, interagir com o ursinho pull, dar uma empurrada, tacar ele lá pro acre, velho. Olha lá que maravilha, ó. Ferrou com tudo, de novo. Assim que é bom, velho. É muito bom ferrar com a vida do coelho, velho. Tadinho dele. O que é que eu sou? É sempre tão escuro aqui. Bem, não é tão ruim, eu acho. Tem bastante dinheiro. Beleza, então. Pelo menos ele conseguiu mais mel, então. Mais ou menos mal. Vamos lá. Conseguimos um novo item, Mitre Shard. Isso aqui a gente praticamente não vai usar. Onde está o próximo local? Aqui, ó. Putão, minigame da gangorra, velho. Esse minigame aqui aconteceu um negócio bizarro que eu vou tentar replicar pra vocês. É, basicamente é um campo gigante que tem uma gangorra e uma árvore bem grandona aqui. Se eu não me engano, acho que a gente vai voltar pra cá depois. Quando a gente terminar esse mundo. Olha, pô. Tem algo voando. Voando não. Tem algo vindo pra cá. Boiando pra cá, velho. Olha quem é, tadinho. Esse aí dá mais dó do que o coelho, velho. O I.O., no caso. Ele chama Ior e na tradução é I.O. É meio bizarro de falar. Ah, e tá aí. Ele só tá boiando, velho. Na deprê. Na bad, velho. Pura bad aqui. Olá, pô. Sim, sou eu. Você poderia me tirar daqui? Claro, se não for muito problema. Você não precisa também se você não quiser. Eu me pergunto até hoje o que acontece se você deixar ele boiar pro outro lado do rio. Eu não sei o que acontece. Mas eu não vou fazer isso. Porque dá muita dó. E... Enfim, vamos pegar ele aqui. Ah, repara nessa casinha aqui que o coelho fez aqui, ó. Não sei se foi o coelho que fez ou se foi o próprio I.O. Mas, ó, tem um rabo aqui. Que é o rabo dele. Que a gente vai ter que pegar depois. Mas a maneira que a gente pega é muito bizarra, velho. Obrigado, Pui. Obrigado pra você também. Flutuar assim me deu a impressão de que eu estava faltando algo. E ainda está faltando algo. Ah, o rabo do I.O. sumiu. É isso que está faltando? Ah, sim. Perdi isso de novo. Me perguntou onde foi dessa vez. Não é muito um rabo, se bem que eu estou bem ligado a ele. Mas eu não sei porque alguém iria procurar por isso. Talvez nem irá encontrar de qualquer maneira. Tá, então agora vamos procurar pelo rabo do I.O., né? Perdeu alguma coisa? A Coruja sempre vem pra falar algumas coisas, dar umas dicas. Ultimamente sobre minigame. Então, vamos ver o que tem pra falar agora. Tá, ele vai falar pra gente ir lá em cima e encontrar com ele lá. Aí o que a gente faz? Isso eu demorei um pouco pra descobrir também na época que eu joguei, quando era mais novo. Você tem que ir cursinho Poo lá, tá? Você tem que ir junto com o ursinho Poo. Então, pra ele vir com você, você tem que mirar nele, velho. Senão ele não te segue, ele fica parado, ó. Você tem que dar uma mirada nele e aí você vai vindo. Vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. O que você está fazendo aqui, Coruja? Ele vem aqui, ó. Bonitinho, mas ele vem. E vai ter um mel aqui que ele vai, inclusive, até parar pra comer. Porque sim, né? Porque é o ursinho Poo. Vamos esperar ele comer o mel, porque... Ah, bicho. Não dá pra dar uns tapas nele, infelizmente. Deixa ele comer, vai. Se a gente mirar nele... É, se a gente apertar o R1, acho que corta a animação. Informação nova pra mim, bom. Vamos vindo com ele aqui até o topo da colina. De boa na lagoa, suave na nave, tranquilo no mamelo. Ele vem, tipo, muito dementezinho, velho. Muito fofo, cara. É muito demente, mano. Beleza. Chegamos aqui. Agora, próximo minigame do rolê. É, é, é... Aí que eu falei pra vocês... O que aconteceu é bizarrice, velho. Vou tentar replicar. Vamos ver se dá certo. Seguinte. Nesse minigame, a gente precisa empurrar o Poo no balanço. Pra ele sair voando. Cair naquela casinha de madeira. Pra gente poder pegar o rabo. Por que a gente não vai e pega o rabo? Não sei. Mas, enfim. É, é isso que a gente tem que fazer, ó. A gente precisa pegar, então. A coruja tá ensinando a gente a fazer. Sempre que ela abrir as asas, a gente tem que apertar o R1 pra empurrar o Poo. Agora, cara, eu não sei se eu vou conseguir fazer o que eu tinha tentado. Mas, enfim. Vamos ver se eu consigo aqui, ó. Vamos lá. Beleza. Tá, vamos tentar fazer primeiro, ó. Eu vou apertar na hora mais errada possível, velho. Vou apertar na hora mais errada pra ver se dá certo. Porque eu quero fazer um esquema aqui, ó. É. Deu. Deu certo, deu certo. Olha isso, olha isso. Olha que brisa. Caralho, velho. Isso eu fiz pela primeira vez ontem. Eu não sabia que dava pra fazer isso. Mas, mano, ele cai que nem cocôzinho na água, velho. Você vem aqui e fala com ele de novo. E você tem que apertar aqui na hora certa, velho, pra você pegar na casa. Até hoje eu não sei explicar exatamente o timing correto, tipo, porque a coruja fala que é quando ela abre as asas, mas, tipo, não é exatamente quando ela abre as asas, tá ligado? Sei lá, não sei explicar. Mas, enfim. Vamos ver se agora foi. Acho que agora foi. 32 metros. É, foi um pouquinho demais. Oxi! Ele atravessa o chão, velho. Mano. Agora eu realmente tentei fazer o negócio certo. Eu não tentei mandar ele longe, caceta. Tá, vamos então, vai. Eu também acho que você voou longe demais, velho. Meu Deus, cara. Tá, vamos lá. Vamos tentar de novo. Bem na hora que a coruja abre as asas. Abriu, apertou. Abriu, apertou. Vamos ver se agora vai. É, 19 metros. Puta que o paral, velho. Puta que o paral, velho. Sério, mano? Eu tô apertando na hora certa, cara. Caraca, veado. Meu Deus do céu. Tá me tirando isso aqui, velho. Vamos lá, vai. Vamos tentar de novo. Tentar de novo. Eu não sei entender esse minigame aqui. Eu não sei. Eu realmente não sei entender. Vinte e nove metros. Agora foi. Agora foi, velho. Que bizarro, velho. Ah, isso parece familiar. Achou o rabo. Achou o rabo, velho. Achou o rabo perdido. Agora prega bonitinho na bunda dele. Já era, velho. Pronto, certinho, velho. Agora tá, ó. Maravilhosamente. Aí tem a reboladinha marota, né? Olha essa reboladinha. Coisa bonita, velho. Olha que coisa mais bonita da porra, velho. Obviamente que a gente vai precisar fazer isso, né? É claro que a gente vai precisar fazer isso. Olha isso. Olha essa reboladinha, cara. Que coisa bonita. Que coisa majestosa, velho. Coisa sensual, olha isso. Isso é hipnotizante, velho. Hipnotizante é demais. Enfim, vamos continuar o jogo, então. Obrigado pra todo mundo. Nossa senhora. Enfim, vamos prosseguir, então, aqui. Minha coruja tá... Falou pra você também, corujão. Falou pra você também. Beleza, agora a gente deu um upgrade aqui. O stop virou stopra. E aqui tem mais um minigame, que é o do tigrão. Esse aqui é o que eu mais acho legal. É o cenário em si que eu acho mais legal, porque tem bastante coisa pra explorar aqui. Tem umas coisas até paralelas que a gente pode pegar e fazer. E uns itens bons aqui que a gente tem que pegar. Ó, é um campo bem aberto aqui pra nós, ó. Inclusive, deixa eu ver se eu já falo com a... Não, acho que não dá pra falar. Tem que fazer um minigame primeiro. Vamos falar aqui com o tigrão e com o... Com o Hu aqui, que é o canguru. O canguru é o parceiro do tigrão, que adora pular igual ele, tá ligado? Então... Ok. Então aqui é o próximo minigame. É o minigame de pular com o tigrão, velho. Agora esse eu não lembro. Cara, eu não lembro se a gente tem que quebrar o vaso ou se a gente tem que pular nas plataformas. Mas enfim, a gente vai descobrir agora. Bom, basicamente a coruja não pode pular. Então é eles que vão ensinar pra gente o negócio. Nossa, esse cangroso. Caraca, quase gorfando aqui. Esse canguruzinho, pula que é uma beleza, velho. Então beleza, agora a gente vem aqui e interage com o tigrão. Tá, aqui a gente tem que então observar aonde que ele vai pular e fazer igual. Não tem segredo, muito fácil. Detalhe, aqui não tem high jump não, tá? Então pula com cuidado pra você não cair. Porque se cair, vai ter que voltar, ó. Vamos pular like a boss aqui. Depois aqui. Depois aqui. Depois aqui. Bem divertido, velho. Agora a gente faz um outro padrão aqui. Agora ele já dá uma trolladinha aqui, ó. Ó. Toma cuidado com o padrão, velho. Porque o padrão é o padrão, mano. Ó. Primeiro vem pra cá. Depois pula pra cá. Depois vem pra cá. Aí pula pra cá. Depois pra cá. Pra cá. Pra cá. Quase cair. Depois pra cá. Por fim volta pra cá. E aí pula pra cá. Gê, 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 gê. Maravilha. Tá. Falta mais algum? Você está fazendo um trabalho fantástico. Esse será o último. Ah, esse aqui é o super pulão, velho. Ó. Pula na árvore. Depois você pula aqui embaixo. E aí você faz o trajeto normal aqui, ó. Pelo menos aqui o canguru vai dar uma ajuda aqui. Então vamos fazer o esquema aqui, ó. Só você pular. Não tem nem o que fazer nada. Agora você cai aqui com cuidado. Pra você não cair no chão. Depois vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Fácil pra caramba. Você ficou muito bom em pular, Soro. Tá. E agora? O que a gente tem que fazer? Eu acho que ele está pronto para o grandão. Bom, só tem uma maneira de descobrir. Ah, é isso mesmo, ó. What the next bag? Então aqui agora, ó. A gente tem que pegar essas nozes. E bater de volta aqui no vaso gigante. Tá. Então é só você pegar e bater. Facinho, facinho. Quanto mais você bater, tipo, você percebe que você vai combar, tá ligado? Ó. Três nozes. Aí já foi pra dez, tá ligado? Então é só você bater aqui algumas vezes. E eu caí. Mas eu não perdi. Ah, perdi sim. Você não pode cair. Bom saber. Bom saber, filho. Bom saber. Vamos fazer de novo, então. Vamos tentar de novo. É só você tomar cuidado e dar aonde que você pula, velho. Beleza. Ó, o ursinho pula só de boa, velho. Ele tá aí só pra... Só pegou o roe mesmo. Ele não faz nada demais aqui. Beleza. Mais uma. Maravilha. Só uma última agora e a gente... Eita, peste do nada, velho. Nossa. Oxi. Vocês viram isso aí? Mano. Ele pulou... Ele pulou... Ele pulou... Ele pulou... Ele pulou... Ele pulou estático, viado. E tem uma coisa aqui pra gente, inclusive. Não deixa a gente cair aqui, não, velho. Tem uma paradinha pra nós. Up e up, velho. Maravilha. Acabou. Basicamente o minigame era esse. Vocês viram isso, velho? O tigrão, ele pulou reto, velho. Ele pulou parado, mano. Que bizarro, velho. Caraca, mano. Vamos tentar o CSL. Tá. Vamos tentar lá o... Tá, beleza. O ursinho pula. Essa árvore não tem mel. Eu só penso em mel. Só mel, só mel, velho. Tá. Agora aqui tem umas coisas pra gente pegar. Se a gente pisar aqui, tem uma paradinha. Me pergunto o que que é isso. Descobri agora, né, ô leitão? Eu vou tentar explorar bastante aqui. Porque a gente vai precisar pegar uns itens, tá? Pelo menos aqui a gente tem o glide de novo. Ó, tem um baú aqui em cima. Valeu, Luigi. Obrigado aí pelas cocas, mano. Seja bem-vindo também, cara. Aqui em cima eu sei que tem algo também. Tem um itenzinho. Pega o item, velho. Vai. Bom, tá, né? Dane-se. É legal que tem bastante espaço aqui pra você explorar, tá vendo? Tá. Eu quero pegar essa noz. Não, eu tenho que falar com a coruja primeiro. É a frescura desgramada. Tá, vamos... Never mind. Eu acho que é isso, velho. Aí ele fala que ele troca algumas nozes raras com você. Se você, tipo, pegar algumas nozes. Aí a parada que você tem que fazer é a seguinte. Agora eu tenho que lembrar como que... Ah, tá. É aqui em cima. Deixa eu explicar pra vocês. É, o que que a gente vai pegar aqui são nozes pra trocar com a coruja, velho. Porque as coisas que ele dá em troca são boas, velho. Então... Ô, carácolis! Vamos lá no fio. Vou ficar paradinho aqui, porque essas nozes são meio estranhas de você pegar, velho. Ah, é. Pronto. E você tem que pegar uma e entregar pra ele. Acho que você não pode pegar mais de uma de uma vez. Beleza. Ah, tá vendo? Já deu um item ótimo já pra gente. Uma porra de um power-up, velho. Vamos ativar essa parada de novo. Maravilha. Cara, tem como pegar isso aqui, velho. Mas eu não lembro como. Tem como a gente entrar, tacar alguma coisa. Fire. Sei lá, velho. Tem como você pegar isso aqui, não tem? Mas eu não sei. Eu não lembro como agora. Se alguém lembrar, se puder refrescar minha memória, eu agradeço. Porque eu realmente não lembro. Tá. Vamos pegar mais essa noz aqui. Ah lá, tá vendo? É estranho você pegar o bagulho. Tipo, parece que ele não pega, velho. Valeu, Luigi. Obrigado aí, cara. Obrigado de coração, mano. Vamos pular com eles? Vamos pular primeiro com o tigrão. Porque eles levam a gente pra uns lugares aqui que tem umas coisas também. Nozes aras. Precisa ali em cima. Vou pular com o Rue aqui. Aí eu consigo pegar essas nozes. Eu acho que você não consegue pegar mais de uma de uma vez. Não, você não consegue. Você tem que pegar uma de cada vez. E eu já achei a última lá. Mitro shard. Eu acho que ele dá um defense up também, se eu não me engano. Obrigado, cara. Que isso. O Air Nut. Tá vendo como esse lugar é relativamente grande pra se explorar? Tipo, não é um lugarzinho pequeno. Um up-up. Obrigado, coruja. Não, não queria pular com o tigrão, mas... Tudo bem. Eu tenho que chegar por aqui. É, não dá pra chegar porque é meio alto lá, velho. Só se eu pular daqui. Acho que daqui dá. Dá, dá sim. Dá pra chegar. Nossa senhora. Vai ser... Vou ter que fazer um pulão absurdo aqui, velho. Boa. Mais um Air Nut. Beleza, Orichalcum. Olha todas essas nós. Não poderíamos ter feito isso sem você. Beleza. Eu fiquei curioso pra saber como que eu pego esse item agora, gente. Opa. Que isso? Uh! Segredinho. E aí, pô? Cara, não sei. Tem alguma coisa que a gente faz que, tipo, o item cai aqui embaixo, velho. Quer saber? Eu acho que não vai ser nada de importante. Então, vamos continuar progredindo aqui. Aqui já não tem mais nada pra gente fazer. É só você pegar isso aí fora. E acabou, galera. Tá lá. Já pegamos um novo item aqui, que é um Mythril. E qual que é? Aqui, ó. Esse aqui é o último minigame que a gente vai fazer. Rapidinho. Esse minigame aqui vai ser o mais... O mais complexo, digamos assim. Eu falo entre assos que é muito fácil, velho. É só a gente achar os amigos do Pooh que se perderam. Porque sim, o Pooh, ele tá seguindo pegadas, que é dele mesmo, velho. O que você tá fazendo, Pooh? Quieto, ou você irá entregá-los. Quem? As pessoas que... As pessoas que levaram todo mundo embora. Tá vendo as pegadas deles? Estávamos todos juntos para ter certeza que ninguém se perdesse de novo. Mas então eu vi algumas pegadas que precisavam seguir. Então eu segui. De repente todo mundo sumiu. Pessoas ruins devem ter... Tirado elas. Na verdade, Pooh, eu acho que essas pegadas são a... De qualquer maneira eu vou te ajudar a procurar seus amigos. Só que é muito fácil esse mini-gamer, velho. Basicamente você tem que mirar no Pooh. E aí você tem que achar os amigos e eles estão bem fáceis de se localizar. Aqui já tem um aqui dentro, que é o I.O. Inclusive aqui já é um ótimo lugar para você deixar os amigos que você vai encontrando. E vamos ver. Vamos ver o que vai dar aqui. E ó! Olá! O que você está fazendo? Olhando para... Olhando o graveto... Procurando gravetos para construir minha casa de novo. Gravetos para sua casa? Esse lugar já parece com uma casa. É uma casa bonita, por sinal. Parece um ótimo lugar para colocar as pessoas quando encontrarmos elas. E agora começou mesmo o mini-game, ó. Cara, só você mirar no ursinho Pooh. E vir aqui nos lugares com ele, ó. Ô, filhote. Tá tudo bem, velho? Tá bom... Vocês entenderam isso? Porque eu não entendi. Tá. Vem aqui, ó. Beleza. Aí você está, vô. Aí está você, vô. Beleza. O primeiro já achamos bem fácil. Não sei como que foi parar lá. Acho que ele foi pular tão alto que ele parou ali em cima, né? É, eu tentei pular tão alto quanto o tigrão e eu acabei parando ali em cima. Na verdade, acho que não era no Pooh que a gente estava dando espadada. Era nessas... Era aqui, ó. Não era no ursinho Pooh que a gente estava dando espadada. Nossa, que susto. Barulho do nada aqui. Bom, agora a gente precisa fazer o seguinte. Ó o coelho. Já achamos o coelho aqui, ó. Chega aí, pô. Vamos achar o coelhão aqui, ó. Olha que cara bonita, velho. Oxe. O que você está fazendo, velho? A coruja parecia tão não sei o que com alguma coisa. Enfim, eles se perdem por motivos tipo WTF, tá ligado? Mas é fácil. Só você achar todo mundo e aí esse vai ser o minigame final do negócio. Pô, chega aí. Pega essas flores aqui, mano. Essa flor ela vai fazer o ursinho Pooh voar, se não me engano. É isso, mano. Ah, são borboletas, na verdade. Não é uma flor. É tipo um monte de borboleta que leva ele voando. Olha o tigrão aí, já. Agora a gente sobe por aqui, ó. Maravilhosamente. Eu já vou até aproveitar que eu estou aqui para pegar o tigrão, ó. É só... Ô filho de uma mãe. Você só tem que falar com ele, velho. Não tem segredo, não. Ó. Vai apertar no triângulo aí que uma hora você fala com ele. Isso! Assim mesmo. Assim mesmo. Ô bicho, dá para você parar um segundo, pelo amor de... Ah, inclusive aqui, ó. É, a gente vai precisar fazer... Ô filho. Obrigado. Obrigado. Tá, é só você falar com ele que ele já vem para cá, velho. Porque ele é meio chato de falar mesmo, porque ele não para de pular, velho. Ah, o ursinho Pooh continuou aqui em cima. Agora você faz o seguinte, hein. Presta atenção nisso, porque senão vai dar merda. Quando você chegar aqui, ó, você vai ter que fazer o ursinho passar aqui por baixo. E aí você faz o seguinte, ó. Primeiro você faz... Você tem que mirar aqui em cima, numa colmeia. Você bate nisso aqui. Ou você taca fogo. Vamos tacar um Thunderman. Pronto. Já tampou aqui. E aqui dentro tem uma teia de aranha. Você tem que tacar fogo. Pronto. Eu não lembrava que ele passava por cima também. Eu achava que ele passava por baixo. Mas ok. Passou. Agora você leva ele aqui nessas outras flores. Ah, detalhe. Aqui não tem a canga, viu. Não tem a mãe do Hu. Ela só aparece no Kingdom Hearts 2 aqui. Beleza. Subiu. Agora a Coruja tá bem fácil de se achar. Só você falar com ela aqui. Faltou alguém ou já foi todo mundo? Não, falta o Leitão, né. Falta o Leitão, é verdade. Então vamos subir lá pra pegar o coitado, velho. Deixa o Ursinho Poo lá em cima. Nem mexe ele, velho. Porque eu acho que a gente vai precisar dele pra pegar o Leitão. Acho não. A gente precisa dele. Isso. Assim mesmo, Gabriel. Assim mesmo, velho. O fato de você não ter o Glide aqui é um probleminha meio chato. Bom, agora você vem aqui, ó. Que o Ursinho Poo ele vai entrar aqui dentro e vai achar o Leitão pra você. Então você precisa dele. Beleza. Eu não sei como ele veio parar aqui. Ou onde você está. Eu não sei onde nós estamos também. Ok. Pode deixar o Ursinho pôr em cima. Vamos falar com o Leitão aqui. Eu fiquei assustado quando todo mundo sumiu, então eu me escondi. Tadinho. Pegamos todo mundo. Achamos a galera. Tá lá, mano. Todo mundo está aqui. Agora, o minigame oficialmente acabou. Pegamos esse XP Ring, que é muito bom. Eu vou usar ele bastante pra gente upar mais facilmente. É, vamos ver a última cutscene aí do mundo. Eu não sei o que fazer quando eu estava toda a sua vida. Ah, Tiggalat. Você tem que ser bonita. Você não era mole de tudo. Mole? Você é uma garota? Eu sou um Tigger. O que é mais maravilhoso sobre Tiggers é que eu sou o único. Mas eu admito que os amigos são muito divertidos para você. Pense, pense, pense. Não está agora. É por isso. Oh, bem. Estou pensando no que pensar. Bem, estou fora. Sora, onde você vai? Estou procurando meus amigos. Vamos voltar de novo. Eu espero que você encontre seus amigos. Ah, eles são muito fofos, gente. Dá vontade de apertar todo mundo. Dá uma paz esse mundo, velho. Passa uma paz que vocês não fazem, né? Isso eu não entendi. Poderia até ser nada para eles, né? Mas isso aqui, velho. Aí o Sr. Pooh fala. A gente sempre vai estar aqui quando você quiser visitar. E é isso aí. Falei para vocês. Esse mundo foi bem suave, bem bonito. Eu acho esse mundo muito bonito. Bonito, relaxante, tranquilo. É um mundo para você relaxar mesmo. E aí a gente fechou. Eu acho importante a gente fazer isso aqui nessa... Nessa jogatina que a gente está fazendo. Porque isso vai ter significado tanto no Kingdom Hearts 2 quanto no Kingdom Hearts 3. E no Routine of Memories também. Então, enfim. Olha lá. Olha que bonitinha a nova capa do livro. Coisa mais bonita, gente. Ai, ai. É muito fofo. É muito fofo. Enfim. E é isso aí, gente. Pulse Friend. Já conseguimos um troféu aqui. Já vou aproveitar que a gente está aqui. Deixa eu falar com o Merlin para ver se ele tem alguma coisa para a gente. Você está fazendo progresso excelente. Aqui tem algo... Ah, ele dá uma Keyblade, cara. Interessante, velho. Lembrava que ele dá uma Keyblade. Spellbinder. É uma Keyblade que aumenta o MP por 2, velho. Caraca, mano. Olha como fica o nosso MP com essa Keyblade. Olha. Fica grandão, velho. Uma delícia, velho. Bom, mas obviamente eu vou ficar com a Olympia porque a Olympia é mais poderosa, velho. Agora deixa eu liberar o Summon do Bambi aqui e aí a gente já sai fora. Ó, outro Summon Gen. Vamos ajudar esse aqui. Bip-t-bop-t-bu. Tá lá. Liberamos o Bambi. Ah, eu acho que agora a gente só vai achar mais um, que é o do Mushu, né? E... Acho que é só. Aí acho que acabou. Bom, tá lá então, gente. Magic, Magician, Stud. Acabamos. 100 Acre Wood. Agora se preparem porque chegou a hora. Não tem mais como adiar isso aqui. A gente tá ferrado. Se preparem. Só digo isso. Olha o Battle Level desse mundo. Caras. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Vamos lá. Obrigado.